Fala galera, vamos aqui comigo aqui, eu vou em São Pedro fazer um orçamento, a tio Ricardo aqui pra preste dele, fala tio Ricardo, bora, vem comigo Vamos passar aqui, eu vou no condomínio Blue Garden, cara, no momento é só tentar entrar pra vocês lá, pô, fazer um orçamento lá dentro Que doideira, ó como é que puxa pra direita, se deixar bate, se deixar bate, que doideira, hein, vambora, vambora Ô Alas, diminui, cara, você pode correr, meu Deus do céu, ó o cara botou os andamia ali, eu tô em pé, paga um fretezinho Pegou o Alas, olha o visual aí, olha lá a perina, a ponta do Costa, né, só o Cisne, condomínio, ó, que ele é o Marina Club Vambora, 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 ai cacete, se os caras gastam dinheiro não pra fazer um asfalto, faz um asfalto Tem igual, cara, tem igual uma merda, merda não, desculpa gente, não pode falar palavrão Tem que me policiar, eu fico vendo um canal, é, como é que é, selvagem, comédia selvagem, sei lá, do Tiringa aí, do Charles aí Caraca, eu tô com a boca suja, nanada, tem que parar com isso É, o que o, o que a boca fala, cara, que o coração tá cheio Tem na Bíblia, tem uma passagem que, que o espírito briga contra a carne, né Aí aquele que, que vence, é o que você alimenta mais, é o mais forte, pô Mais forte vence Mais forte vence, eu não tô lendo a Bíblia, eu não tô buscando a palavra, eu não tô buscando me alimentar das coisas que vem do alto E vendo canal de Tiringa, desses caras aí, todo aí, xinga palavrão pra caramba Então a carne tá sendo alimentada, né, não é isso, né Tá sendo alimentada cada vez mais Cada vez mais, aí ela fica mais forte Então quem vence é o mais forte, pô Então eu tenho que ir a busca, tem que estar lendo a Bíblia, você alimenta as coisas que tu vem do alto Pra, olha o gordinho aí, ó Se quiser, olha, carro aí, ó, som, alarme, dedo, trava, elétrica, tudo que você quiser aí, você fala com o gordinho ali O cara aí, botando, olha lá, um ladrão aqui, ó Aqui, botando um ladrão aqui, ó Safado, botando um ladrão ali Mais um Mais um ladrão É um atrás do outro É um atrás do outro, né Que doideira, hein Doideira, hein Então, é o que você alimenta, é o que ganha, né, até Né, cara, né, ganha Ficou mais forte, sempre ganha Se você tá alimentando Deixa eu saber, porque não vai deixar nada, não Vou passar Se você tá alimentando a carne Vendo o canal do Tininga, igual eu tô fazendo aí direto Tem xinga pra caramba A carne fica que nem um monstro, mano Tá se alimentando Olha a pilhadeira vendendo aí, ó Se você comprar, tem um alipirendo A carne fica, pô, mano Parece um ramo Tem que se alimentar das coisas que vem do alto Mas eu vou Tô realmente, assim, esse último mês E tô vendo muito Tininga Não tô botando a culpa nele, não A culpa é nossa mesmo Mas essa é a realidade, né Você vê tanto aquilo que fica normal pra você Aí você só vai se dar conta Quando você grava um vídeo Você Você naquela adrenalina máxima Aí você grava um vídeo naquela adrenalina máxima E que você se enlouca Você tá xingando com ela Há um radar móvel à frente Eu sei, dona, eu sei Essa mulher é chata pra caramba Aí eu xingando com ela Falei, porca, porca, né Essa mulher é muito chata, mano A honra da móvel à frente Como se eu não tô sabendo, né Aqui é o quê, né O nome desse local aqui é o quê Bairro de São João Bairro de São João Barraca Verde, né Queria fazer um vídeo aí, hein Gravar isso tudo aí Colina Vai lá na colina Ah, não pode não Grava lá Colina gravar lá Vai lá Gravar tudo Vai com o vídeo fechado Vai com o vídeo fechado Pode ir, confia Confia Só não sei se você vai sair Se você vai, você vai Se você não sai, você vai voltar, né Posso dar certeza, não Aí, aí Aqui, ó Aqui tem Aqui, já os Estados Unidos, já, pô A Estado da Liberdade Chegamos em Nova York Nova York, New York Aí New York, Casa Branca E a Estado da Liberdade Que doideira, hein Que doideira, hein Ó Tem que falar pro velho da van Mandar um dinheiro pra cá, mano Não é Meio foda Não dá o velho da van Não é Não é O velho da van Patrocina aí É só moral, né Então, olha aqui, ó Tem carro pra cacete, hein Cacete é palavrão? Não sei É, mais ou menos, né É, só o básico Caramba Em 600 metros Continue em frente Na antiga estrada São Pedro da Aldeia Cabo Frio Rodovia Deputado Márcio Correia Pior que essa mulher nem sabe o que que tá falando Que eu vou pra outro lugar Continua em Rodovia Deputado Márcio Correia Por um quilômetro e meio Tá bom, chato Chato tá pra caramba Tá querendo te botar moral É, deixa Ó, motinha Ó, no tempo Claro que você tava de motinha Vai estar puxando pra caramba A direção do carro Se soltar, atravessa a rua E o Alas não conserta não Só conserta se quebrar Quebrou até a mangueira Da direção hidráulica É, bem que foi lá na frente É, bem que foi lá na frente de Gordinho Gordinho é parceiro Gordinho já levantou Arrancou a mangueira Levei, mandei fazer a mangueira Já colocou no lugar de novo Completou óleo Filé Rápido Em 600 metros Faça um retorno Uma fumaceira Saindo debaixo do capu Parei pra falar com ele Quando parei o carro Fumaça subiu Fui ver a mangueira estourou A gente encostou no motor Motor quente, né? Primeiro ela bateu num buraco Quebrou a presilha embaixo Aí ela desceu E encostou no motor O motor aqui é novo, né? O sistema todo é novo O carro é novo Aí Fica bom, chato Já sei Tem um ladrão aí Pega o outro ladrão aí, ó Safado Tem um radar em São Pedro, cara Em 600 metros Vire à direita Na antiga estrada São Pedro Cabo Frio Tá bom, moleque Chata Aí Até esqueci Fiquei concentrado no caminhão Esqueci Caminhão Tempo de vovó Quando Vovó quando pilotava Eita, lá Não dá pra ver, não Tá falando sobre o carro Ah, até esqueci É Concentrado naquela saída ali Porque a saída ali é fácil de sair, mas Vire à direita na antiga estrada São Pedro Cabo Frio Continue em antiga estrada São Pedro Cabo Frio por um quilômetro e meio Vai se adquirindo as palavrões É Porque você vai Agregando no seu vocabulário As mesmas coisas que você vai ouvindo lá, você vai agregando Você começa a ouvir muito, né? Tava vendo aquele pipa combate Aí tava lá, não sei o que lá, entra nesse pagode aí, não sei o que Porque o cara fica falando isso Entendeu? O Mike fica Eita Pega Né? Eita Pega É Aí você vai adquirindo isso Não sei, vamos lá, mano Que doideira, hein? Grandão Que doideira já é, sabe de qual canal? É daquele Star Motors É E aí, fera Star Motors E aí, fera Que doideira, hein? Entendeu? Você vai pegando a fala dos caras, entendeu? Você vai te ver É Você vai Você fica vendo muito, né? Não tem nada pra fazer em casa Você não gosta de ver televisão Aí bota no YouTube Vai ficar vendo os canais Vai no canal inscrito seu lá Vai só vendo Aí os canais que eu vejo Backstage Só o Backstage não tem nem gíria Tem gíria Tem uns negocinhos Essa lasanha Perfumaria É, cada um tem um negócio diferente Em 500 metros Vire à esquerda na rua Epaminondes Pereira Nunes Eu não sei onde é o lugar Só botei pra ter certeza Você é chata pra cacete Já cancelei Tu volta de novo, moleque Agora eu tô gravando Não tem nem como te tirar Ou tem Deve ter, né? Não, acho que vai parar, hein? Nem tem como tirar Já parou Tem que editar agora o vídeo Se eu botar o vídeo inteiro Tem que editar agora Tá vendo que eu edito pelo celular, né? É, rapidinho Rapidinho Já tem um poçantezão lá Que eu comprei Poderoso Vire à esquerda na rua Epaminondes Pereira Nunes Em 400 metros Vire à esquerda na rua Francisco Santo Silva Hoje em dia você não sabe Hoje em dia você não sabe Se o homem é mulher Se a mulher é homem É tudo igual, assim Não tem, né? Não é? É que doidinho É que doidinho É Você não sabe Não tem como diferenciar Tá de boné De óculos Acho que é homem Mas pode ser mulher também, né? Pode ser mulher Vai saber Porque hoje em dia você não sabe Não é? Tem negócio de direitos iguais, né? Pra todo mundo Tá Mas sei que é Vire à esquerda na rua Francisco Santo Silva Você não sabe direito, viu? Pode saber É, hoje em dia você não sabe É tudo diferente Agora aqui é de cima, né? O Brugard É o aqui de baixo Aqui, ó Brugard Ali, ó Brugard Eu vou tentar entrar gravando Será que possível? Será? Faz a boa, tenta só Tô nem aí Ó o Brugard É top pra você morar Top É só patrão, meu amigo Só barão Eu vou Será que vai dar medo? Olha aqui O condomínio é esse aqui, ó Aí caiu O condomínio é esse aqui, ó Brugard Tem que ir lá Liberar a minha passagem Minha entrada Visitante Vamos liberar a minha Logo lá Vou nem parar aqui não Vou entrar logo lá Vamos lá no Brugard Aí, ó Top De patrão Ah, galera Tô aqui Entrando